Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses, conforme já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e que durante esse tempo o setor produtivo pode se preparar para retomar as atividades, com a doação de protocolos de segurança. Na semana passada, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Wanderlei Rodrigues, informou que eventual prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses pode levar ao custo do programa para um valor de R$ 202,23 bilhões, sendo que a previsão era o pagamento somente de três parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para mães solteiras. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Aline Bindá.